Verdade. Cara, eu vou te dizer que o Inter hoje, ao lado de Palmeiras e Botafogo, são os times que jogam o melhor futebol na disputa do Brasileirão, tá? Não tô falando de Copa do Brasil, tô falando de Ribeiro. Na disputa do Brasileirão, o Inter deu uma subida muito boa com o Roger. Tem feito jogos muito bons, não só os resultados. Tem feito jogos muito bons, consistentes. Botafogo e Palmeiras a gente já tinha destacado. Mas de todos esses outros times, o Inter tá subindo bem na tabela, tem jogos pra pagar. O Inter mantendo o que vem fazendo, eu imagino o Inter brigando por uma vaga na Libertadores bem assim, tipo G4, não é G6 não, é G4, podendo encostar no Flamengo, no São Paulo ali. O Fortaleza perdeu um pouco de gás também. Que ficou distante muitas vezes, que foi jantado pelo Inter quando o Inter passou a pressionar no campo de ataque. Roubou muitas bolas. Internacional vem subindo na tabela, já vence o quarto jogo seguido com um empate e quatro vitórias. Está em oitavo lugar com 41 pontos, né? O Inter que tava próximo da zona do rebaixamento, mas com um bom elenco. O problema do Inter que foi as enchentes, que atrapalhou a vida do Grêmio também, do Juventude. Mas o Internacional briga por Libertadores as análises de Eric e elogia que é um dos melhores times do Brasil. O Roger também está fazendo um bom trabalho no time do Inter. São Paulo poupou vários jogadores e acabou sendo mais uma vez prejudicado. Deixe seu joinha, seu like, créditos ao Troca de Passos do Esporte TV. De Paulo Andrade, Roger Flores e Alexandre Luzetti comentaram São Paulo Internacional e contam tudo aqui pra gente. Oi, André Rizek, amigos ligados no Troca de Passes. Pois é, falamos aqui do Morumbis, que terminou com a vitória do Inter Nacional. Hoje aqui, 3x1 pra cima do São Paulo. De virada, o Inter que vem se aproximando da zona de classificação à próxima Libertadores. O Inter que vem bem nas seis últimas rodadas do campeonato sem derrotas, com cinco vitórias e um empate. E o Inter que mereceu a vitória diante de um São Paulo escalado de uma maneira diferente, com muitas reservas de olho na Libertadores. O Internacional já não tem outras competições pra se preocupar. Tá de olho no Campeonato Brasileiro e fez jus à montagem do seu time, do time titular e a boa fase hoje aqui em São Paulo, né, Roger? É isso, Paulo. Rapaziada do Troca, tivemos um bom jogo no Morumbi, principalmente do Internacional, né? Que começou devagar, começou sonolento e deu ao São Paulo a possibilidade até de construir uma vantagem mais larga, né? O São Paulo fez o primeiro gol depois de ter finalizado com muito perigo numa jogada que iniciou com o Lucas e depois terminou com ele numa cabeçada. Logo depois tem o gol, uma jogada que você tá vendo, né? O Luciano abre essa jogada no Lucas, ele faz a jogada individual e o Luciano dentro da área tem tempo pra dominar, girar e depois botar lá dentro. Logo depois tem uma bela finalização do Bobadilha na trave e aí o Inter fez com que o São Paulo parasse, porque adiantou marcação, porque cresceu no jogo, porque começou a acertar os passes e começou a progredir com mais qualidade técnica e principalmente começou a pressionar o São Paulo no seu campo defensivo e a roubar as bolas com muita facilidade. E aí tinha menos campo pra construir, chegava com mais velocidade ao gol do São Paulo. A gente tá vendo os gols, né? O gol do Bruno Gomes, o gol do Thiago Maia. O que chama atenção é a liberdade que esses jogadores têm pra finalizar de dentro da área. A gente vai ver agora o terceiro gol do Internacional, mais uma finalização de dentro da área com muita liberdade. Olha só o Alan Patrick, como ele vem devagar, trotando a bola sobra pra ele, ele pega na cara dela pra fazer um golaço. Foram dois belos gols e mais o gol do Thiago Maia. Por aí, né, Lozete? É isso, Roger, Paulo. Abraço aos amigos do estúdio. A partir do momento em que o Inter resolveu pressionar a saída de bola do São Paulo, levou ampla vantagem. Se tem um ponto que esse time reserva do São Paulo ficou fragilizado, foi na saída de bola. Porque perdeu os seus principais jogadores que dão a tranquilidade pra circular, pra receber bola no pé e sabem se virar. Rafinha é assim, Luiz Gustavo é assim, Alan Franco, Sabino, quando tá em campo. Até o Arboleda, um pouquinho menos, mas um jogador que é muito mais habituado. São Paulo teve uma zaga que nunca tinha jogado junto com linha de quatro, né, com apenas dois zagueiros, o Juan e o Ferraresi. Dois volantes que não têm a marcação como principal característica, o Bobadilho e o Marcos Antônio. E os jogadores da frente, muito pouco participativos na fase defensiva. O Eric, o Lucas, o Luciano, o André Silva. Então, um time que ficou distante muitas vezes, que foi jantado pelo Inter quando o Inter passou a pressionar no campo de ataque, roubou muitas bolas, teve alguns destaques individuais. O Bernabé, pra mim, jogou muito, anulou o Eric completamente. O Fernando roubou bolas, o Alan Patrick participando muito do jogo, como frisou o Roger durante a transmissão. O Inter melhorou muito coletivamente e isso faz com que individualmente os jogadores cresçam totalmente merecido a vitória, apesar dos primeiros 20 minutos, onde o São Paulo poderia ter feito 3x0, só fez um gol e depois viu o Inter fazer 3. Essas duas equipes estarão em ação na próxima quarta-feira, em compromissos importantes. O Internacional vai pagar um dos jogos que ainda tem a mais pra fazer, né, vai enfrentar o Red Bull Bragantino em Bragança, aqui no estado de São Paulo. E o São Paulo tem um jogo importantíssimo contra o Botafogo, também por isso teve a maioria dos seus titulares poupados nessa noite aqui no Morumbis. Boa sequência de troca de passes pra vocês. André, amigos do estúdio. Obrigado, Paulo. Na próxima rodada, o São Paulo encara o Corinthians em Brasília e o Internacional recebe a vitória. Eles vão estar envolvidos muito nessa briga. Ainda tem o Bragantino, né, no meio da semana, né? O Inter paga esse jogo contra o Bragantino. É um atrasado, verdade. Cara, eu vou te dizer que o Inter hoje, ao lado de Palmeiras e Botafogo, são os times que jogam o melhor futebol na disputa do Brasileirão, tá? Não tô falando de Copa do Brasil, não tô falando de Libertadores. Na disputa do Brasileirão, o Inter deu uma subida muito boa com o Roger. Quatro vitórias seguidas. Tem feito jogos muito bons, não só os resultados. Tem feito jogos muito bons, consistentes. Botafogo e Palmeiras a gente já tinha destacado. Mas de todos esses outros times, o Inter tá subindo bem na tabela, tem jogos pra pagar. O Inter mantendo o que vem fazendo, eu imagino o Inter brigando por uma vaga na Libertadores bem, assim, tipo G4, não é G6, não. É G4, podendo encostar no Flamengo, no São Paulo, ali. Se o Fortaleza perder um pouco de gás também. Ah, ele tem dois jogos a menos. Ou seja, ele já tem nesse momento... E um é contra o Flamengo, que é confronto direto. Exato. Ele já tem nesse momento possibilidade real de G4, com os dois jogos a menos. É, 4x47, exatamente. E hoje foi um belíssimo jogo do Inter. Acho que o trabalho que o Roger vem desenvolvendo lá, tendo o D'Alessandro dando esse suporte no vestiário, merece uma atenção especial. O Inter constrói com muita qualidade, faz triangulações com qualidade. Na característica do Roger, é um time que facilita muito as jogadas na progressão de campo, sempre contando com um pivô pra fazer, pra escorar a bola, pra ter a subida dos volantes. Então é um time que, o jogador do meio campo não precisa girar, troca passes com muita facilidade. E foi isso que colocou em campo hoje no Morumbis. O São Paulo não conseguiu acompanhar esse ritmo pra marcar. Então é um time que merece atenção, sim, no trabalho bem feito do Roger. Quatro vitórias seguidas. É, tá solto o jogo, assim. Você vê que o jogo tá fluindo. Ele conseguiu pôr o Inter pra jogar de um jeito agradável de se ver jogar. É legal ver o Inter jogar. E tem um jogador, assim, eu, particularmente, sou muito fã, que é o Alan Patrick. Acho que ele faz coisas incríveis quando ele tá em campo. É um maestro mesmo, um cara que descobre atacante, faz gol. Eu sou muito fã do Alan Patrick. Eu acho que ele é um ponto de... fora da curva aqui no Brasil, nessa posição de camisa 10. É, e na partida... Eu gosto de ver os times treinados pelo Roger. Ele tem uma noção de posicionamento e ele organiza a equipe de tal modo que ele vai ganhando o campo com muita facilidade. Até pelo posicionamento dos volantes, assim. Os times treinados pelo Roger, se não existir uma marcação, tirando, roubando a bola do primeiro volante, dos dois volantes iniciais, progride com muita facilidade. O São Paulo deixou de fazer isso depois do primeiro gol. E aí o Inter ganhou o campo e dominou o jogo com ações de triangulações muito bem feitas. E tem um bom elenco, né? Assim, ele conseguindo recuperar o Ener Valencia. Meninos da base, que chegou com qualidade. O Borré, o Alan Patrick. Gustavo Prado. Gustavo. O Wesley, que tá fazendo uma ótima temporada com a camisa colorada. Então ele tem um bom elenco do meio pra frente pra fazer esse jogo fluido internacional. Assim, olho no Inter, hein? Olho no Inter. E o Zubeldia, que tá de olho agora no Botafogo, quarta-feira, fala no Morumbi. Vamos ouvir o treinador de São Paulo. Sim, nós vamos planificando jogo a jogo. Por supuesto que já he falado desta situação mais de uma vez, porque venimos jogando dois torneos, dois ou três torneos desde que estou aqui. Eu he falado de que quando o calendário comprime, eu tenho que rotar, trocar. Não me gusta trocar muitos jogadores, mas quando o calendário está muito apretado, eu tenho que fazer. Como aconteceu em várias ocasiões, recuerdo o jogo contra Vitoria, o jogo contra Cruzeiro e algum jogo mais que me estou atlético goianense, são jogos onde temos trocado muito. E, por geral, não foi bem. Não como hoje, não? Mas, mas, a inclusão de Luka, neste caso, e de Bovalesha, tem que ver com uma questão de que em os últimos jogos, Luka não venia tendo uma carga muito alta, porque ele foi à seleção, ali, praticamente, não jogou, ou jogou poucos minutos, viajou, depois, ele jogou contra Atlético Mineiro, não? Depois, aconteceu que o liberamos contra Cruzeiro, jogou contra Botafogo, e, como não completou os 90 minutos, ele precisava ter mais ritmo, por uma questão de que nas últimas duas ou três semanas não havia tenido a continuidade de minutos que a ele gostou. E este mesmo método usamos prevê-la nacional de Uruguai. Se você se acuerda, eu, nesse partido, puse a Luiz Gustavo, de doble media, doble volante, e puse a Lucas, e puse a Galeri também em uns 60 minutos, porque aconteceu algo similar. Então, quando vejo a possibilidade de dar os minutos, por mais que tenhamos um partido definitorio por Copa Libertadores em quarta-feira, eu faço e no caso de Boavilla, algo similar, não me joga com Cruzeiro, não, não joga com Cruzeiro, lhe dou livre esse fim de semana, e como estamos há quatro dias de haver jogado, consideramos que podia, tinha 20, 21 anos, pode jogar, e o que teníamos que ver é que não joga 90 minutos, assim que é um pouco, essa é a situação, e com cada caso vamos tratando de maneira um pouco particular, mas você me perguntou sobre esses dois jogadores e eu respondo a essa situação. Depois, com respeito ao jogo, eu acho que fizemos uns 25, 30 minutos bom, onde talvez merecíamos mais de um gol, mas acontece por suposto que o equipe é muito ofensivo, o que puse na cancha, e se perdíamos bola na saída ou na construção, íbamos a com um equipe que também tem sua jerarquia, seus muito bons jogadores. A conclusão é muito sencilla, porque venimos de jogar com Cruzeiro de visitante, hoje jogamos com Internacional, estamos em dois torneos, e realmente estamos fazendo todo o esforço possível, jogador, staff, dirigente, como para que São Paulo este aí entre os primeiros cinco, seis equipes do Brasil. Por suposto que tem que asumir que um equipe que também é bom como Internacional, que está enfocado neste torneio, que tem seus jogadores também importantes, é capaz de ganhá-te. E, bom, hoje por aí um pouco a bronca que são situações em que otorgamos possibilidades para que eles puderam... Segundo treinador, que poupa e perde que a gente mostra dando suas explicações nesse domingo, Jéssica? Muito tranquilo quanto a isso, né? Porque esse foi o planejamento de São Paulo e sempre foi claro para todo mundo que o São Paulo estava focando nas Copas e não no Brasileirão. Se a gente falava antes do Flamengo, que tem toda a pressão, acho que é essa a diferença. O Flamengo tentou abraçar todas as competições, não deixou claro a prioridade, não quis ter prioridade, agora foi forçado a ter. O São Paulo definiu suas prioridades, então quando a derrota passada, quando ganhou a Copa do Brasil, né? Então, o campeonato do São Paulo é um voo normal, cruzeiro, das possibilidades que o time tem de acordo com o elenco, com o investimento e, assim, está brigando na Copa Libertadores, agora tem um jogo no Morumbi, isso quarta-feira, que pode valer uma vaga na semifinal, está aberto, zero a zero. E no Brasileirão briga por vaga na Libertadores como adversário de quem perdeu hoje. A prioridade de Vasco e Palmeiras hoje era o jogo em Brasília e depois do intervalo a gente conta tudo pra...